Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia, porque daqui a pouquinho nós vamos falar de investimentos, vamos falar de fábricas, agora nós vamos com as notícias do setor policial. Alfredo Neto, é com você, bom dia. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Vamos destacar aí uma das coisas que é mais repetidas no setor policial, Ana, que é o descumprimento das medidas protetivas. Ontem a polícia militar foi chamada pra comparecer no bairro Interlagos, aonde uma mulher que está separada, está com medida protetiva contra o ex-marido, precisou do apoio da polícia porque o mesmo estaria na porta da casa dela e, segundo ela, armado com uma faca, a ameaçando. Os militares foram até o local, aonde encontrou esse homem e, após fazer a prisão dele, foi chamada a mulher para que ela pudesse sair da casa. Ambos foram levados para a DEPAC, Delegacia de Protejimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência e o homem foi autuado em flagrante por descumprimento de medida judicial. E ontem, Ana, tivemos um acidente de trânsito registrado na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Cangália, aonde uma pessoa que estava em uma bicicleta elétrica acabou sofrendo uma colisão com um veículo saveiro e sendo arremessada contra o solo. O corpo de bombeiros foi chamado até o local, aonde prestou socorro a essa vítima e essa vítima foi levada para a UPA, unidade de pronto-atendimento, com escoriações, felizmente sem ferimentos graves. E ainda, Ana, tivemos também uma ocorrência de outras fraudes, aonde a polícia militar foi chamada para comparecer por duas vezes, em duas ocorrências distintas. A primeira no bairro São João, aonde uma compra de uma bicicleta com queixo de furto estava ocorrendo e a vítima estava sendo suspeita de receber um golpe de estelionato. A polícia militar foi chamada, mas as partes não foram encontradas. Posteriormente, a polícia foi chamada para comparecer já na área norte de Trasagoas, no bairro Santo André, aonde uma pessoa estaria fazendo a aquisição de um veículo e estava suspeitando, porque a pessoa que estava vendendo o veículo estava pedindo o depósito para ser feito no nome de outra pessoa. A polícia militar foi chamada, as partes foram levadas para a delegacia, aonde o boletim de ocorrência foi registrado, Ana. Está certo, Alfredo. Obrigada pela sua participação. Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, no setor policial.